Na agrofloresta Paibiru, entre o Salgadinho e o povoado Dois Riachos, no município de Gararu, Biomacatinga, de Sergipe. A gente vem fazendo aqui um manejo nessa agrofloresta a favor da proliferação de umbuzeiro. Então, já existiam muitos umbuzeiros aqui, a gente está fazendo um manejo neles para liberar espaço para que eles peguem mais luz e esse aqui é um exemplo de umbuzeiro novo, que a gente faz também muito plantio de umbuzeiro. Esse aqui não, esse nasceu naturalmente, mas ele também tem muito plantio na agrofloresta lá em cima. O que a gente fez aqui nesse manejo? As catingueiras estão aqui ao redor dele, a gente cortou alguns galhos delas, elas não foram retiradas completamente, como vocês estão percebendo, apenas tiramos uns galhos para abrir mais clareira para ele, mais espaço de luz e usamos esse material que foi tirado nesse manejo e colocamos aqui na base do umbuzeiro. Então, duas coisas favoráveis, mais luz para ele e matéria orgânica no solo. E com esse manejo a gente vai promovendo o processo de regeneração e de proliferação do umbuzeiro. Regeneração do solo e espalhamento dessa árvore tão fantástica que é a espôndia estuberosa. É isso.